A mensagem islâmica é formada por uma crença e um sistema. A crença está baseada na unicidade de Deus, o único que não tem sócio, na fé, em todos os profetas, mensagens celestiais e no juízo final. Desta crença brota um sistema completo e complexo que aborda tudo que a vida e o ser humano necessitam, em todos os lugares, em todas as épocas. O islâm oferece um método direto e diferenciado para a construção de uma sociedade justa que seja estruturada na crença verdadeira e na legislação completa. O livro O Sistema Social no Islâm, de autoria do Sayyid Hashem al-Musawi, aproxima o leitor das doutrinas e pensamentos islâmicos, um mergulho no universo dos muçulmanos e muçulmanas, naquilo em que acreditamos e em várias questões de nosso dia a dia. Uma obra voltada para o esclarecimento de um ponto principal e crucial, que é a diferença entre a ignorância e o islâm, que demonstra que estes dois são opostos que nunca se atraem. O sistema social islâmico e seus princípios são abordados em detalhes, assim como tudo que se oriunda deles, abordando também temas como civilização, cidadania, pensamento humano e família muçulmana, que é considerada uma célula da sociedade, e que se for bem guiada, a sociedade também o será. Enquanto, se mal guiada, o destino da sociedade será o desvio. O sistema social no islâm é um desenho esclarecedor da face real do islâm, apresentado de forma concisa e inteligente, através do qual o leitor poderá compreender a religião islâmica e suas diversas nuances sociais e espirituais. O sistema social no islâmico e inteligente é um desenho esclarecedor da face real do islâmico.